Música Comunidade Wato Carbau, Rússio Governo, Hadea Estrada Direção Wato Carbau, no Wato Lari, Município Viqueque. Comunidade Post-Administrativo Wato Carbau, Município Viqueque, Rússio Governo, Hadea Estrada Direção Wato Lari, BWato Carbau, Fasilita Comunidade Sira Belase Submercado. Estrada ini tidak harus dihari-hari-hari-hari-hari-hari-hari. Estrada ini akan dihg essentieiw BW, berITI vão ser tutaj debia-hari-hari-hari-hari-hari. E depois itu, fasilita wij raiva-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari-hari. A preocupação do administrador posto-administrativo do Carabao, Alfredo dos Santos, durante o governo que está no plano de estrada, pode ser realizado. O mercado 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 de estrada, pode ser realizado. O governo já estava fazendo atenção, mas não era o que a gente estava fazendo. Quando eles estavam fazendo isso, eles estavam fazendo isso. Quando eles estavam fazendo isso, eles estavam fazendo isso. A gente não sabe o que é, mas não sabe o que é, mas não sabe o que é. E a gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. Posto administrativo do Carbau, compostos de suco, e a gente não sabe o que é, mas não sabe o que é, mas não sabe o que é.